Qual um? Você é meio surdo, não é? Eu perguntei se você já zerou Resident Evil 4. Ó, eu adorei o Asker como um protagonista. É sim, eu adorei. Mas o Asker não é o protagonista. Mas como não? Eu joguei todos e zerei todos. É, você já disse isso. Bom, eu tenho que gravar agora. Seu conteúdo é de videogame? Sim, senhor. E por acaso já fez review de jogos? Bom, na verdade sim, porque a gente recebe os jogos antecipados pela produtora. Recebe jogo antecipado? Nós recebemos regras de embargo para postar os vídeos. Não podemos passar certos tipos de inimigos ou cenários. Então recebe jogo de graça. Se é isso que o senhor acha... Bom, eu não tenho de achar nada. É a pura verdade. A Coca-Cola... É uma velha verdade. É um banho.